É grande o número de pessoas que possuem plano de saúde no Brasil. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em dezembro de 2020, eram quase 48 milhões de beneficiários. Só que nem sempre essa contratação está livre de problemas. Reclamações envolvendo operadoras de planos de saúde são feitas constantemente aos órgãos de defesa do consumidor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e muitas vezes acabam virando ações judiciais. A maioria delas relacionadas a autorizações para procedimentos, tratamentos, reembolsos e prazos para atendimentos. Só o Superior Tribunal de Justiça recebeu, de fevereiro a novembro de 2020, 4.340 processos relacionados a planos de saúde. Nos últimos cinco anos, foram mais de 37 mil ações recebidas. O judiciário é muito importante porque, apesar da ANS editar as resoluções e normatizarem algumas questões, acaba ficando alguns pontos meio controvertidos. Então, as operadoras negam mesmo o atendimento, elas criam muitas vezes obstáculos para que o usuário vá fazer uma cirurgia ou tenha algum procedimento liberado. A mãe de Hélio precisou ser internada em uma UTI, um mês depois da contratação de um plano de saúde. Mas com a negativa da operadora, ele teve que buscar a justiça para garantir o atendimento, que acabou sendo liberado tarde demais. A médica disse que ela teria que ir para a UTI, ela fez um laudo que iria para a autorização do plano de saúde, onde nesse laudo constava necessidade extrema da UTI por risco de evolução para óbito do paciente. De imediato, o plano já negou por se tratar ainda da carência de 120 dias, que ainda não tinha terminado. Nos foi disponibilizado todos os laudos e todos os exames. O rebaixamento cerebral dela foi muito rápido. Então, se o plano estivesse autorizado, ela já teria ido para a UTI nas primeiras horas que ela deu a entrada no hospital. Com certeza, poderia ter salvado a vida dela, sem sombra de dúvida. Para aumentar o amparo aos beneficiários de planos de saúde, o STJ editou a súmula 597, que dispõe que a cláusula contratual que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassar o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus